E aí raposa, tranquilidade, como vocês podem estar vendo aqui, eu tô aqui nessa ilha aqui, né, esse trechinho de vídeo aqui vai entrar no próximo vídeo, depois do vídeo que eu gravei que tudo ficou preto, rapaziada, no céu, né, esse aqui vai entrar aí, porque eu vou ficar por pouco tempo com essa fruta, eu acredito, essa fruta aqui, porque eu troquei a Goro, a de trovão que eu tava, rapaziada, eu encontrei um gringo aí, muito firmeza, esse 19RBS, ele tipo assim, ele me ensinou sobre esse jogo aqui, rapaziada, ele me ensinou mais ou menos, tá ligado, eu entendo o meu inglês, o meu inglês é ruim na hora de falar, mas eu entendo o que eles tão falando aqui, tá ligado, mais ou menos, entendeu, eu não sei falar, mas eu entendo o que eles falam, mais ou menos, beleza? Então eu troquei ideia com esse gringo aqui, ele me ensinou umas coisas, falou que a melhor fruta, mais acessível, né, pra gente, é essa fruta aqui, rapaziada, eu falei que eu não ia pegar essa fruta, mas infelizmente ela é forte pra poder farmar, ele é roubado, eu testei, vou estar mostrando pra vocês aqui agora, nesse trechinho de vídeo, beleza? Beleza? Eu não sei se o próximo vídeo eu vou estar gravando com essa fruta, ainda vou ter comprado outra, eu não sei porque eu tô encontrando a fruta e descobri uma coisa nova, rapaziada, tem um, tem uma torre aí por aí, por nesse mapa, que eu tenho que achar ainda uma localidade dela certinho, que vende 250k, 250k e 250 mil, uma fruta aleatória, rapaziada, ou seja, a gente vai poder pegar uma fruta aleatória barata, beleza, rapaziada? Então é isso aí, vou estar mostrando as habilidades aqui da fruta aqui, é a, é tipo, é tipo Zoan, eu acho que é Zoan, do Buda, né, que é o do Almirante Son Goku, rapaziada, vou estar me transformando aqui agora e virando Buda, né, aqui, fiquei gigante pra caraca, né, e vou estar matando aqui esse capitãozinho aqui que já já vai morrer, vou mandar um explosão aqui, logo do V, vou mandar logo o V, matei ele, como vocês podem ver, rapaziada, eu posso bater em qualquer bicho aqui que ele não vai me, não vai me dar dano também, porque ele é muito roubado esse bicho, esse negócio aqui, eu achava que não era, que não era legal nesse, nesse jogo aqui, ó, o bicho vai me batendo bar-condicionado, ele nem, nem bate em mim, porque não me acerta, então é isso, rapaziada, fiquem com o vídeo próximo aí, vou nessa, hein, fui. Salve, rapaz, tranquilidade, eu estou tranquilo, e bom, galera, estou aqui em mais um vídeo aqui de Roblox, aqui no jogo chamado King Pixel aí, na nossa série, eu não lembro qual que é o número da série, mas vai estar aí no título da live, do vídeo, já vai metendo o nariz aí no like aí, rapaziada, vamos fortalecer o canal, e se inscreve no canal que não é inscrito, também estou com o meu amigo Daniel aí, que está farmando aí de Fênix, ele ali atrás. Boa noite. Boa noite, o boa noite, é que tipo assim, a gente não sabe qual, boa noite ou bom dia, tá ligado, porque pode ser que seja de dia, ou a tarde, mas beleza. Rapaziada, como vocês podem ver aqui, eu peguei nível 180, tá cheio no Daniel? Eu peguei, eu peguei nível 100, eu peguei nível 180 aqui, rapaziada, e tipo assim, eu vou começar indo já pra outra ilha, rapaziada. Eu vou mostrar, vem comigo pra próxima ilha aqui, rapaziada, que a gente já tá aqui. Hã? A próxima eu tenho que ver onde que é, eu não sei onde é. Tá cheio ainda. Quê? Tá cheio ainda, mas eu abaixei um pouquinho. Tu vai cortar o meu vídeo. Hã? Tu vai cortar o meu vídeo. Ah, tem qualquer coisa, mas tu vai cortar, pô. É, deixa eu ver, a 180 é a ilha do Arlong, eu já tô indo pra lá já, Daniel, ó, já qualquer coisa eu já te falo a direção, quando você sair daí. Porque você vai sair rapidinho, eu tô ligado que esse poder aí, teu aí é, é pelão pra caraca. Rapidinho tu sai dessa ilha. Se bobear, você vai até me passar, véi. Deixa tu focar. Por causa do meu poder não é tão em área que nem o teu, não. Meu, pega lá embaixo do meu boneco. Rapaziada, eu vou te mostrar uma parada aí, gente. Na moral, dessa fruta aqui nova aqui que eu peguei. Que tá um trechinho aí de quando que eu peguei essa fruta aí, deu falando sobre essa fruta, rapaziada. Beleza? Calma aí. Olha isso, cara. Que zoado, rapaziada. Um gigante sentado na cadeirinha do navio. Calma aí, deixa eu navegar. Isso, sentei aqui na cadeirinha. Beleza. Vou navegar aqui e vamos pra ilha do Arlong, rapaziada. Eu acredito que a ilha do Arlong é aquela ali na frente, que tem meio que um trequinho ali, ó. É, eu acho que é aquela ali, rapaziada. Vamos ver. Posso estar enganado, mas também não posso estar certo. Deixa eu ver aqui. Estamos chegando. Aqui é um boneco gigante no barco. Sou eu. É um modo estranho, né? Não, mesmo tamanho, eu acho, cara. Não, o Kaido é mais comprido. A fruta do Kaido. Nossa, eu vou me destransformar aqui, porque se eu cair na água eu vou afundar igual pedra, mano. Por causa do... Eu já testei isso, mano. É muito ruim. É claro. É, eu imagino, pô. Agora já é. Agora você vai farmar mais rápido que eu daqui a pouquinho tá me passando já. Agora eu tô procurando aqui. Eu tô na um Arlong Park já. Agora, mas eu tô procurando onde que spawna... Onde que spawna não, onde que é... O spawn dele, tá ligado? Pra eu poder marcar. Mentira, que é a Nami. Fizeram a Nami? Ah, não. Eu achei que era a Nami, véi. Pô. Eu falei, caraca, mentira. Fizeram o personagem de Nami, mas não. É. Shopping. Tem um Shopping aqui. Deixa eu ver. Shark Blade. Shark Blade. Tá vendendo aqui a espada do Arlong. Vou pegar, não. Gastar dinheiro à toa? Fala, tu. Cara, eu não tô achando, velho. Sério. Será que não tem um negócio pra poder marcar spawn aqui, véi? Achei. Achei, achei. Marquei. Beleza, vamos pegar a primeira missão. Não, não tenho level. Nível 200. Qual que é o nível? 180 pra eu poder farmar. Aonde que é? Acho que é pra cá, isso aqui. Deve ser esse pequenininho, esse mesmo. 180. Eu espero não tomar surra pra eles. 180, fixe, mano. Eu espero não tomar surra pra eles. 180 a eles. Matei, caraca, mano. Um explosion meu já mata. Do meu V. A habilidade do meu V. Do meu X, do meu C, não. Mas do Z. Do V, na real. Meu amigo. É um só. Como é? Vou mandar um... Vou mandar um X aqui. Aí vai chamar o outro? Não, não chamou. Ele dispara do nada pra dar um soquinho. Não entendo, não. Beleza. Apretei. Agora pegar a missão novamente, rapaziada. Eu tô ligado. Tu vai farmar muito mais rápido do que eu. Eu tenho que chamar os bichos pra cima de mim. Cara, já matei quatro já de uma vez só. Ai, que maldade, cara. Isso você vai. Aqui agora. Hã? Eu tô achando ruim essa minha fruta porque eu tenho que chamar eles pra perto de mim. Você não precisa, tá ligado? Você pode só mandar que pegue em área. Numa área, tipo, um quadradão. Eu não. Eu tenho que chamar pra perto de mim ainda. A minha área, tipo, quanto mais longe eu for, o mais... Nice. Beleza. Mas tá de boa pra me farmar aqui. Ah, rapaziada. Esse vídeo aqui, eu já tava até me esquecendo já, rapaziada. Já tem o quê? Sete minutos de vídeo? Rapaziada. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês. Tá? Epa, bugou a minha espada. Não. Beleza. Hoje, eu vou estar mostrando pra vocês uma forma de como comprar David Fruit mais barata. Aleatório, não é? Um gacha. Pra quem não sabe o que é gacha. Gacha é aquela maquininha que você coloca uma moeda e vem uma coisa aleatória. É igual, não sei se na cidade de vocês tinha ou tem ainda, não sei. Umas bolinhas que tem uns pokémon dentro. Uns pokémonzinhos dentro. Você coloca uma moedinha de um real, duas moedas de um real, né? Aí roda. Aí cai um aleatório. Então, é igualzinho, rapaziada. Mas isso aqui não é igual a essa máquina. É mais ou menos. É aleatório. Você vai pagar 250 mil e você vai ganhar uma fruta aleatória, rapaziada. Vou estar mostrando pra vocês. O local certinho, ideal, pra vocês fazerem isso. Não existe outro lugar a não ser esse. Que eu saiba, né? E também não mostra no mapa esse local. O local não mostra no mapa. É como se fosse uma mini ilha com uma torre, rapaziada. E tipo assim, essa ilha fica muito isolada. E não aparece também quando eu olho assim pro lado. Não aparece de fundão as ilhas. Então, aqui não aparece essas ilhas de fundão, rapaziada. Ou seja, ou você faz o que eu tô falando aqui nessa orientação. Isso aqui, pra quem não sabe, rapaziada. É a cidade inicial. Vocês vão vir aqui nessa cidade inicial. Vão vir nessa quina aqui. Ó, olhando pra mansão. Nessa quina aqui. Você vai virar seu navio pra cá. Procura alinhar retinho assim, ó. Bem aqui. Aí você vai e mete marcha lá pra frente. Não vira. Fica reto. Porque se você virar, você vai acabar indo errado. E depois vai ficar perdido. E depois vai ter que ir tudo de novo. E não é legal fazer isso toda hora. Tudo de novo. Porque é muito longe. Tanto que vocês vão... Eu acho que pra mim não vai nem mais renderizar essas coisas aqui. Essas ilhas, rapaziada. Então, prestem atenção no que eu tô fazendo. Na quina de lá, você vai reto. Tá? Você vai reto até aparecer uma torre de gelo. Você vai indo reto. Vai indo reto. Meu parceiro. Rapaziada. Já aproveitando aí, ó. Que a gente tá aqui. Indo reto aqui por nada, né? Já vai deixando o like. Mete o nariz no like. E não esquece de meter o nariz no like aí. Se inscreve no canal aqui no inscrito. Ativa o sininho pra não perder a notificação do canal, hein, rapaziada. Eu posto live todo dia. Todo dia como dá, né? E... O vídeo. Que? É, pô. Mete o nariz na tela, pô. Tem que teclar com o nariz pra poder valer. Caraca, velho. Eu tô começando... Eu tô começando a me preocupar aqui. Eu tô achando que eu tô indo errado. Caraca, por que tá demorando? Por que tá demorando vir a torre, velho? Eu tô achando que o servidor tá bugado, velho. Ah, não. Pera. Agora eu acho que ia aparecer. Ou não? Não, ainda tô vendo aqui ainda. Se eu tiver vendo, é porque dá errado. Eu... Tá errado não. Dá valendo ainda. Eu não sei. Ô, merda. Será que eu fui errado, velho? Tô indo reto aqui, rapaziada. Vamos ver se vai. Porque... Não demoraria tanto assim, não. A não ser que esse servidor que eu entrei vazio... Tá bugado, rapaziada. Pode ser também. Tem essa possibilidade. De eu ter me enganado. De eu ter um negócio lá no quinto. Lá embaixo. Será que é lá? Eu já me... Já me virei. Já virei. Já virei errado. Já virei errado, rapaziada. Eu não sei se eu tô indo certo mais agora. Mas tem problema não. Qualquer coisa... Meu... O meu pai que é dito aqui o vídeo que dá um corte aí. Quando a gente chegar lá é o... Coisa. Mas é naquela reta lá mesmo. Tá certo aquela reta. Problema que... Problema que problema, tá ligado? É problema. Mas o problema é do problema que eu não sei que tá dando, tá ligado? Uma coisa aí. Eu vou dar reset. Eu vou voltar na ilha onde que eu tava. E vou voltar lá no... Vou pegar outro bar que eu vou de novo, mano. Se não funcionar, esse servidor tá bugado e não está aparecendo o negócio, Daniel. Porque eu fui reto, fui reto, fui reto, fui reto e não foi, mano. Não foi? Não, não achei. E tipo, não demora. Não é de demorar. Demora um pouquinho, tá ligado? Mas não demora tanto. Ou eu fui... Ou eu peguei... Eu peguei a reta errada. Vou verificar. Aqui... Eu vou ver se eu alinho melhor. Rapaziada, voltei aqui, né? Como vocês podem ver aqui, eu tô me alinhando novamente no mesmo lugar. E eu vou ver se eu me alinho certinho aqui. Bem na quina, cara. Eu não vou ficar bem do lado, não. Vou ficar na quina mesmo. Na quina, na quina. Aqui, bem aqui. Colei aqui, colei aqui. Agora eu só vou mandar reto. Se não achar, porque o cedo tá bugado. Aí a gente vai ter que trocar de cedo pra poder mostrar pra vocês. Aí vai ter que ser mais um corte. Eu não vou poder mexer pro lado, pro outro. Vou ficar só com o dedo no W. Só pra poder andar pra frente e achar. Achei, rapaziada. Aí eu tinha... Eu tenho certeza que eu tinha ido errado, rapaziada. Aqui. Encontramos. Encontramos a torre. É essa torre aqui, rapaziada. Agora, se você não tiver fruta de... De voar que nem eu. Você vai ter que pular no parkour igual eu, tá ligado? Tô indo aqui. O Daniel já voa, tá ligado? Né, Daniel? É, como a minha fruta é o Buda, né? De ficar aquele... Aquele bicho gordão lá. Então, não tem como eu voar. Eu não vou, rapaziada. Então, eu vou ter que ir no parkour até lá em cima. Mas, pelo menos, pela nossa felicidade aí... A gente tem o pulo, né? O pulo pula várias vezes. É o guepo, né? Eu não sei se tem mais guepo que isso. Mas, pra mim, eu acho que isso aqui já é o guepo, mano. Não! 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 Ah, mano! Eu caí! Primeira vez que eu caio, Daniel. É verdade. Aham! Aham! Ah, mano! Tá de sacanagem, velho! Infelizmente, eu me ferrei. Eu vou dar uma roletada. Eu vou dar uma roletada só pra mostrar pra galera como é que funciona. Pelos inscritos. Pelos inscritos. Pela ciência. Pelos inscritos e pela ciência, eu vou roletar uma vez. Porque é o único dinheiro que eu tenho. É 250 mil, rapaziada. Mas que vocês botarem os códigos. Que do meu último vídeo lá, rapaziada. Vocês vão conseguir... Dinheiro. Ou seja, vocês não vão precisar gastar dinheiro que nem eu fiz. Tá ligado? Vocês podem ir aqui e gastar seu dinheiro do código todo aqui. E tentar a sorte, tá ligado? De vir uma fruta da hora. Mas não mostra o nome da fruta, não. Essa aqui. Essa aqui vai vir uma fruta aleatória na sua mão. Vai estar com sinal de interrogação. Você vai ter que descobrir qual fruta que é comendo. Ou procurando a internet ou pedindo a ajuda de um amigo que saiba jogar esse jogo. Que já joga e faz bastante tempo. Entendeu? É tipo assim, é... É aleatório. Não, tipo... Quando tu coloca a fruta na mão... Tu vai ver como é a internet. Se ela é azul ou não é... É aleatório. É aleatório. Cara, eu tava no último agora. Eu quase que eu caí. De novo. Rapaziada, nessa casinha aqui... A gente vai entrar aqui. Tem uns bannerzinhos aqui. O... O shopper. Na hora lá. Quando ele tava no... Naquela... Aquela floresta lá. Que eu sempre esqueço o nome. E... Essa... Essa lutinha aqui do Luffy com... Com coisa. Beleza. Aí a gente vai encontrar aqui a Nezuko. Esquito gacha aqui em cima dela. Que não tem nada a ver a Nezuko nesse... Nesse anime aqui. Mas tudo bem. A gente releva. Clica aqui. Ah, rapaziada. É a Nezuko, pô. Essa aqui é a Nezuko. É a irmã do Tanjiro. Do... Do Kimetsu no Yaba. Do... Demon Slayer. Aqui a galera errou. Ou... É, pode ser. A galera vai gostar. Ou... Rapaziada. Pra vocês poderem rodar aqui no gacho. Vocês tem que ser nível acima de 100, tá? Não pode... Ser abaixo de 100, tá? Não tem como. Vocês vão ter que chegar a nível 100. E ter... 250 mil de Belly. Vamos roletar agora em 3, 2, 1 e vai. Vem um comum, rapaziada. Eu não sei o que que é. Ah, é a Light. Eu acho. Vem o amarelo aqui. Amarelo? É. O Arruda é a Light. Hã? O Arruda é a Light. É. Pode ser. Eu acho que é a Light. Pode ser que sim. Rapaziada. Como vocês podem ver que... Lá naquela ilha lá onde eu parei. Que era lá do... Como é o nome? Do... Do Arlung. Eu vou ter que dar uma farmada lá. E pra não ficar muito chato. De eu... Virando... Virando... Virando Buda. E depois... Como é? Dá pra puxar a fruta aqui? Ah, não. Eu puxo a fruta e buga. Beleza. É. Eu virando Buda. Puxando os bichos. Matando os bichos. Virando Buda. Puxando os bichos. Matando os bichos. Eu vou dar uma adiantada lá. Eu vou farmar um pouco lá. Tranquilo. Sem gravar. E depois... No próximo vídeo. Eu vou estar gravando aí. Adiantando pra vocês. O que está acontecendo. Beleza, rapaziada? Então o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no canal que não é inscrito. Deixa... Ativa o sininho. Pra não perder nenhuma notificação do canal. E é isso aí, rapaziada. Fiquei bem. Eu vou nessa, hein. Dá tchau pro pessoal aí. Ó, Daniel. Falou, falou, galera. Deixa eu dar um tchau aqui. Falou, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau.